Pega a visão vistoria automotiva, já viu quando você entrou aqui no Suzano Shopping, essa empresa aqui no estacionamento, ela é muito importante na hora de você adquirir o seu carro novo. Eles ficam do ladinho aqui do Poupa Tempo. Vamos contar para o pessoal, Adeildo, a importância de fazer uma vistoria de transferência e de procedência do veículo. Somos uma empresa credenciada pelo DETRAN e essa importância de fazer, essa vistoria, é para você saber se o carro está tudo certo, se você está apto a circular nas vias sem ter nenhum tipo de problema. Você vai terminar o seu processo administrativo com todas as questões resolvidas. Você vai saber a procedência do seu carro, você vai saber se ele tem algum tipo de adulteração, se ele tem algum tipo de problema quanto ao veículo e se ele não está passível de multa, nenhum problema desse tipo. É isso aí, hoje em dia isso é muito importante, até na hora de você fazer o seu seguro para não levar susto. Então venha para cá, olha, para a Pega Visão.